E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para os jogos de hoje que acontecem no futebol brasileiro. Temos jogos do Campeonato Paulista, Paraibano, Paranaense, Baiano, Copa do Nordeste, Gaúcho, Paulista e assim vai. E aí, hoje eu resolvi trazer algumas análises, algumas projeções desses jogos. Então, esse jogo do Ituano aqui, por exemplo, em Ferroviária, talvez não dê tempo de publicar para vocês. Mas se o vídeo sair e a partida estiver no live, as odds estão bem equilibradas aqui, como vocês podem ver, a favor do Ituano e a favor do Ferroviária. Pós pré-pandemia, eu pegava aqui o handicap a favor do Ituano, eu veria valor. Mas como pode ter mudado muita coisa aí, eu sei que a Ferroviária perdeu alguns jogadores, Ituano também. Então, eu vou esperar para o live para poder pegar a minha aposta, mas o handicap zero, se fosse para escolher algum dessas duas equipes, seria o Ituano. Beleza? Mas essa é uma análise bônus, né? Talvez não dê tempo de eu publicar para vocês. Vamos lá para os jogos que vai dar tempo, que é esse aqui, Santos e Santo André. Campeonato Paulista, o Santos basicamente manteve sua base, só teve o goleiro Everson e também o Eduardo Sacha, que acabaram, não sei se quebraram o contrato, mas eles resolveram sair do Santos. E são desfalques aí do Santos para o restante da temporada. Do lado do Santo André, o Santo André teve algumas modificações, não tantas, né? Mas eu vejo aí um duelo onde o Santos possa vencer essa partida. E as odds estão bem baixas, está pagando 1,50 aqui a vitória do Santos, como vocês podem ver. E aí acaba ficando um pouco complicado, porque a linha vai para o menos um, então a linha é bem esticada. Eu acho que o Santos pode vencer essa partida, mas não com tanta facilidade. No jogo do Botafogo da Paraíba pelo Vitória na Copa do Nordeste, nesse confronto aqui, o empate é uma tendência, até porque as duas equipes precisam de apenas um empate. O Vitória vai jogar na Bahia, a Copa do Nordeste vai acontecer toda na Bahia e o Botafogo da Paraíba teve que viajar para lá. Já teve dois jogos, já, e não gostei do que eu vi nos últimos dois jogos. Jogou contra o Campinense, empatou. Jogou contra o Souza, empatou também. Não demonstrou um futebol muito convincente. Então a tendência dessa partida aqui que eu vejo é um empate. Ainda na Copa do Nordeste, temos o jogo do River, do Piauí, contra o Santa Cruz. O Santa Cruz tem muitas dificuldades, precisa muito vencer, mas está fazendo uma boa temporada esse ano, né? Quando eu falo de dificuldades, é dificuldades financeiras. Mas o Santa Cruz está muito bem, venceu o Clássico contra o Sport. Acredito que possa vencer aqui o River, do Piauí, até porque o River não briga mais por nada. A preparação do River foi bem mais curta do que a do Santa Cruz. Então acredito aqui numa vitória do Santa, até por mais de um gol de diferença. Lá na 8-bet dá para a gente pegar aqui o handicap asiático, menos 1,25 a favor do Santa Cruz. Eu vejo valor nessa entrada e essa é a minha recomendação de aposta, beleza? Campeonato Gaúcho, nós temos um confronto bem equilibrado aqui no Grenal, né? As linhas também acreditam, as casas de aposta também acreditam num confronto bem equilibrado, tanto é que está oferecendo um handicap zero para os dois lados. O Internacional pré-pandemia estava mais bem encaixado do que o Grêmio. E o técnico Coder participou muito mais dos treinamentos do Inter do que o Renato Gaúcho participou dos treinamentos do Grêmio. O Renato Carioca, Renato Gaúcho, ele teve que... Viajou, né? Estava no Rio muito tempo e não conseguiu acompanhar todos os treinamentos do Grêmio. Acho que é uma coisa que pode pesar aí nesse confronto, mas... No geral, eu vejo um duelo bem equilibrado, até com tendência para empate de poucos gols. E agora no Clássico Paulista, né? Uma análise bem rápida aqui para vocês. O primeiro clássico, o primeiro Derme aqui vai acontecer de portões fechados. Em Itaquera, o Corinthians vai jogar em casa, mas sem o apoio da sua torcida, que faz muita diferença. Do lado do Palmeiras, o Palmeiras não tem Dudu. O Rony era dúvida, mas parece que vai jogar. E aí eu vejo um duelo bem equilibrado, né? O Corinthians precisa muito do resultado, está sofrendo bastante. O mosto do lado do Corinthians é maior. E o mercado está oferecendo um handicap mais 0.25 a favor do Corinthians. Dá para encontrar na 1.8.bet uma boa cotação aqui a favor do Corinthians. A 1.90. Essa é a minha sugestão de aposta, né? Lembrando que todas essas odds que eu comentei aqui para vocês são tiradas como base lá da 1.8.bet, a casa de aposta que eu utilizo. Se você ainda não tem conta, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa entrar no meu site, pegar o link lá, se cadastrar, tirar todas as suas dúvidas sobre a casa e aproveitar o bônus de 100% até 200 reais agora com o retorno do futebol brasileiro. Fica a dica aí para vocês, beleza? Se tiver alguma coisa para acrescentar, foi uma análise bem rápida, né? Para não perder muito tempo mesmo. Nas próximas a gente volta com mais detalhes, até porque a gente não tem muitos detalhes dessas equipes pós-pandemia. Mas é isso aí. Qualquer coisa deixa nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo.